Eu queria cumprimentar com muita alegria, com muito entusiasmo, esse líder que me conquistou pela simpatia, pela humildade, pela dedicação, o amigo Zeschkin. Em seu nome eu quero saudar aqui os inúmeros prefeitos presentes aqui. Vice-prefeitos, você demonstra que é um homem de valor, quantos vieram aqui te trazer o apoio com a presença tão importante, os prefeitos da região, vice-prefeito e vereadores. Saúdo o representante do meu companheiro de Assembleia, deputado Ulisses Gomes. Certamente gostaria ele de estar conosco aqui, podendo nos abraçar e comemorarmos juntos uma obra tão importante para a nossa Conceição das Pedras. Saudar o Zé Benício, que começou a escrever a história desse lugar tão bonito, Zé. Já naquela época, a sua visão projetou para o futuro um dos melhores estádios da região, feitos com recursos do próprio município, mostrando dedicação e que a salva precisava, como de fato precisou, de ser continuada para trazer a todos os pedrenses esse conforto que é a prática do esporte noturno. Queria cumprimentar também o ex-prefeito Sodito, que eu tive o prazer de já conhecer, contar histórias com ele. A gente fica encantado, Sodito, de ver o senhor passar pelo que passou já naquela época, assumindo até papel de delegado e hoje estar aqui com toda a saúde, podendo participar com os ex-prefeitos que temos aqui e outros prefeitos da região, mais um momento importante para a história de Conceição das Pedras. Saudar os vereadores do nosso município, em nome de vocês, todos os colegas da região, os ex-vereadores aqui presentes, os funcionários da prefeitura, saudar a nossa gente querida de Conceição das Pedras, presentes neste momento. Bom, a história de hoje, para ser contada, ela precisa voltar a dois anos atrás quase, na eleição. Eu estive aqui e vim conhecer o Zé, não conhecia, só de telefone, e vim conhecer. E fui tomar um café com ele para saber dele quais as dificuldades que o município tinha, que a gente pudesse começar a costurar esse sonho, desde que ele vencesse e que nós pudéssemos trabalhar em nome do município. E dentro da nossa conversa, projetamos muitas coisas. Mas o campo, ele me dizia que o time daqui era um time reconhecido na região, os jogadores, mas que o sonho também, depois do que foi feito aqui, era iluminar. Eu falei, na casa dele, eu vou prometer iluminação. Mas se não conseguir, deputado, eu falei, se não conseguir, eu vou falar também que eu não vou querer nenhum voto daqui, o senhor lembra? E fomos para a praça naquele dia, uma noite de quinta-feira. Daqui eu me lembro que eu fui para, na terça, em seguida, está aí o Léo que lembra. Mas estive aqui e no palanque eu te chamei, me peguei na sua mão e falei, Zé Esquim, pelo que eu estou vendo aqui, a sua possibilidade de eleição é muito grande. A praça tomada, um povo alegre, um povo feliz. Então eu quero te fazer aqui uma promessa de trabalho, não é promessa política. E peguei na sua mão e disse para todo mundo na praça, como está aí os jogadores, eu vou iluminar o estádio. Se eu não iluminar, aqui eu não volto e não quero nenhum voto daqui mais. E peguei na sua mão. Já foram passados quase um ano e meio daqui a nosso encontro na praça. E hoje, perante essas autoridades da região, os seus vereadores, o vice-prefeito, os ex-prefeitos, eu posso olhar nos seus olhos e dizer novamente, homem que é homem não mente. Muito mais em praça pública. Cumpre a sua obrigação, realiza o que promete para poder continuar na estrada política, que você construiu até hoje com muita galhardia, com muito esforço, sendo reconhecido um homem de valor pela sua integridade, pela sua qualidade de homem público, que prefere dizer que não pode ou prometer aquilo que não vai conseguir. Nós dois demos muito certo. Graças a Deus. Já começamos a construir coisas importantes. Eu aqui ainda não tive o prazer de ter sido pela população escolhido como seu representante, mas sei que aqueles que aqui o foram, conforme hoje você tem também, além de outros, o deputado Ulisses Gomes, juntos, com esses que você escolheu, haveremos de continuar, Zezquim, construindo essa história bonita, que você já fez até aqui. Eu quero somar os meus esforços à Câmara Municipal, não só aos vereadores aqui presentes, mas aos ausentes, dizer que nenhum prefeito, nenhuma prefeita, que está aqui a prefeita de Maria da Ferra, constrói absolutamente nada se não for de mão dada com o Legislativo. É fiscal, é vigilante, mas é parceiro. A própria lei fala, a Carta Maior, os poderes são autônomos, mas devem viver em harmonia. Esse é o ditado constitucional, buscar harmonia com o Poder Legislativo. Eu vejo aqui a presença dos nossos vereadores e quero, de viva voz, dizer que vocês também, vereadores, são importantíssimos nos momentos mais difíceis do município, que todo o Brasil passa agora. Passa um momento difícil. O Exército, a Polícia Federal, está tudo no Rio, tentando desarticular quadrilhas e mais quadrilhas, tráfico e mais tráfico, que o povo tinha perdido o sossego. E graças a Deus, estamos tomando as devidas providências para que para cá não venham o que está sobrando de ruim lá. Nosso governador tem feito esse trabalho na integração com as demais polícias, para barrar que não chegue até aqui o que vem de ruim de lá, e que nós precisamos de mudar na vida pública, porque todo mundo quer também segurança. O trabalhador chega em casa e quer ter segurança. Quer ir trabalhar e quer ter segurança. Mas eu não vou desviar o nosso assunto, Zé, porque ainda tem pessoas que depois de mim vão continuar falando e contar um pouco da história. Mas para caminhar para o meu encerramento. Aí você tem no seu lado esquerdo a prefeita de Maria da Fé, bem pertinho do seu, o prefeito federal, para ficar aqui você tem o prefeito na terça, bem pertinho do seu, os vereadores, os vereadores na terça, o prefeito São Zé do Alegre, você está rodeado de gente boa. Aí atrás o jovem prefeito de Pirão do Sul, o vice, o prefeito de Cristina, olha quantas pessoas vieram te abraçar. Eu quero, para finalizar, dizer que nós somos, por Deus, não quero dizer um giro, mas preparados para cada um de nós fazer uma missão aqui na terra. E quando nós encerramos essa missão, e pudermos olhar para trás e ver a estrada que nós fizemos, você deixou uma estrada muito bonita. Um homem que pela simplicidade e pela humildade conseguiu liderar um povo. Não precisou de rei na mão, nem de chicote, precisou da humildade e da sua capacidade. Então eu quero te dar os parabéns, você, o vice-prefeito, os vereadores, por tudo aquilo que você já fez e vai continuar fazendo por essa terra querida. E você sabe que essa mão aqui, você sempre vai poder contar com ela, com esse amigo, com os piores momentos, para chuva, para seca, e nos momentos de alegria como hoje, conquistar com você uma obra importante. Você conta com esse amigo, que eu respeito muito você, e quero que essa amizade nossa, assim com os demais, siga por muitos e muitos anos, sempre com muita união e muito orgulho. Parabéns, Elchiquinho, parabéns, Conceição das Pedras. Obrigado. 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 Obrigado.